é muito bem tentar fazer um agrupamento a ouvir tá uns 58 59 metros eu resolvi trazer a bancada para dentro da obra eu tinha lá de fora não 50 metros mais ou menos só que como eu vim mais para trás fica então de 58 59 depois eu vou bater a medida do range de lá para cá vou fazer dois grupinhos de cinco tiros a idéia vamos ver o que conseguimos a deveria dar os dois tiros para aquecer nós vamos direto ao agrupamento para ver a realidade da carabina deu bem baixo o regulador sempre deixa passar um pouco quando ela fica um tempo parado e o próximo já vai subir certo é esperar mais aí ela estabiliza para a câmera pressão mas aí vai demorar demais abriu a direita e agora provavelmente vai agrupar a direita depois do segundo tira é incrível talvez seja por e o cano aquecer não sei não é arma de fogo mas com atrito e muda a temperatura é o quarto tiro que passou no mesmo furo pegou um pouquinho esquerdo do grupo foram cinco se não me engano vou para o próximo ponto preto lá deu em cima dele isso eu ia falar é não inclinar a arma um pouquinho e já muda de ponto de impacto deu exatamente na pinta deu exatamente na pinta um pouco de vento não creio que interfira muito já já foram cinco tiros né eu vou dar um disparo mais abaixo eu quero fazer uma experiência eu vou inclinar a carabina para a esquerda vou atirar inclinado levemente inclinado para a esquerda deu a direita deu a esquerda e agora o vento está mais forte vai tirar esse fumo do grupo vai tirar esse fumo do grupo quer ver vou atirar até acabar o chumbo do magasim vou atirar até acabar o chumbo do magasim vou atirar até acabar o chumbo do magasim um pouquinho a direita o vento vem esquerdo e direita quase frontal mas mais da esquerda mas quando você inclina a arma um pouco ela muda o ponto de impacto talvez não seja muita coisa ela está a 60 metros praticamente 60 metros vou tirar o celular daqui e cuidar para não desligar infeliz tá sem zoom beleza tá a carabina está aqui m60 fiz um sobrecano silenciado para ela 15 centímetros de supressor o cano está por aqui e como o cilindro ele fica maior que o cano já deixei sempre a câmera externa trabalhando com 160 bar por isso eu tenho que trabalhar com a pressão mais alta para conseguir potência tá esses filmes estão sendo disparados a 305 entre 300 e 305 metros por segundo tá bom vou fazer uma propaganda hoje o look que eu fabrico tá criei uma marca em sniper amador sniper amador ele fica meio estranho né mas é para ser mesmo tá a carabina está com o cano original tá mas eu cortei o choque daqui o choque dela esse que é a ponta do cano foi refeito foi feita a coroa e a rosca né e essa carabina foi feita a culatra é quase que obrigatório em todas elas elas vem com um erro de usinagem na culatra então tem que cortar uns 15 milímetros da culatra e eu cortei 30 milímetros da ponta do cano a carabina tá aqui dentro eu bati a medida nessa parede aqui de fora a carabina tá ali é um metro e meio a boca do cano tá um metro e meio dessa parede aqui o atirador fica uns dois metros e meio três metros mas quase dois metros e meio a carabina tá com 90 centímetros ficou bem silenciosa com o sobrecano silenciado não precisa mais usar o supressor mas o supressor da linha 60 ele é bem dividido em cinco partes ele é rosqueado você pode ir diminuindo ele ela tá muito silenciosa com o sobrecano silenciado mas se pegar e colocar mais aquele supressorzinho extra ele é com rosca né aí bota umas duas pecinhas dele ele fica bem curtinho aí cara é só o impacto do chumbo mesmo é o mecanismo trabalhando mola, martelo e o impacto do chumbo mas é bem interessante tem alguns amigos que dizem ah como que eu errei o tiro né mirei certinho igual o outro só que as vezes eles já tiram com a arma praticamente deitada aí obviamente que vai mexer vai mudar o ponto de impacto né tá aqui tá o eu vou primeiro fazer eu trouxe umas moedinhas eu vou tirar ela daqui o pessoal tá terrível vou tentar fazer uma sombra esse grupo aqui aqui se não me engano tem que contar no vídeo eu sei que eu dei esses dois tiros aqui o primeiro deu baixo depois veio pra cá aí aqui tem 13 aqui tem 2 eu achei que tinha entrado 4 nesse mesmo lugar mas não é tá 10 centavos ficam 1 1 3 de fora vou tapar 50 centavos com Parkinson é 50 centavos fica meio meio disparo fora aqui meio esse aqui foi o primeiro tiro aqui tem 5 também vai ficar 1 fora também na verdade meio de novo nem meio tiro fica fora 50 centavos 10 centavos cobrem 4 até com uma folguinha e depois aqui embaixo esse aqui foi o ponto de referência o disparo né creio que foi aqui agora não tenho certeza mas também ó mas aí eu inclinei a arma pra direita aqui aqui tava foi o primeiro grupo também ela tava um levemente claro depois eu alinhei cara é incrível como você se der uma inclinação claro que pra uma caça até 50 metros 60 metros talvez não faça tanta diferença mas pra distâncias maiores já já implica cara pra ser um chumbo artesanal é é homemade né aí tá bom demais feito em casa aqui cadê meu deus do céu solta demais da conta deixa agora dá 57.6 4 agora na parede carabina tá aí uns dois metros pra trás 158 59 metros distância considerável um grupo bom grupo bom eu vou voltar lá agora e vou vou fazer um testar um de 23 só pra ver como é que você comporta é mais um vídeo assim pra tentar divulgar o chumbo quem quiser tiver interesse em adquirir dá pra fazer um precinho especial é só entrar em contato vou deixar o meu whatsapp nos comentários ou na descrição qualquer coisa é só chamar um forte abraço a todos